Olá turminha! Hoje é o dia da nossa aula de ciências e iremos estudar um pouco mais sobre as plantas. Já estamos realizando as atividades do PET volume 6 e iremos caprichar nas atividades da semana 1. Vamos lá? Para iniciarmos, precisamos responder algumas perguntas. Vocês já sabem o que é uma planta? Para que as plantas servem? Qual é a estrutura de uma planta? É isso que iremos aprender hoje! As plantas são seres vivos como nós, porque nascem, crescem, respiram, alimentam-se, reproduzem-se e morrem. As plantas são bem diferentes umas das outras. Elas têm suas particularidades. Umas gostam de muito sol, outras nem tanto. Algumas precisam de muita água. Algumas dão frutos. Assim como as pessoas, cada planta tem seu jeito. Precisamos sempre lembrar que as plantas são muito importantes, pois elas são responsáveis pela sobrevivência na terra. Elas e algumas algas produzem o oxigênio que é fundamental para a respiração dos seres vivos. E o que as plantas têm em comum? Elas têm em comum a sua estrutura. Todas têm raiz, caule e folhas. Porém, algumas têm flores, frutos e sementes. As sementes são fundamentais para se ter uma nova planta por perto. Basta você semear e, através de uma semente, começa uma nova vida. Ou seja, uma nova plantinha. Que tal você entrar no clima da aula de hoje e plantar a sua árvore? Tenho certeza que o seu meio ambiente irá ficar ainda melhor. Todos nós precisamos compreender que, quando uma árvore é derrubada, toda a população perde. Quando acontece uma queimada na natureza, muitos animais morrem. É preciso entender que precisamos da natureza e das árvores. Elas são fundamentais para a nossa existência. Agora é a sua vez de realizar as atividades. Complete o poema sobre a natureza, que está na página 38, com as palavras que estão dentro do retângulo. Desenhe uma linda árvore e escreva as partes dela na atividade 2. E, para finalizar, crie uma bela história, contando como essa sementinha foi parar na terra e se desenvolveu, até virar uma linda planta. Não esqueça de colorir, hein? Tenho certeza que você vai brilhar. Até mais, turminha! Tchau, tchau!